Música Nós vamos falar sobre o perdão. Por que é importante falar sobre o perdão? Ora, é um assunto, às vezes, que incomoda, que ninguém nunca pensou, ou então pensou, mas acha difícil, é difícil perdoar, mas alguém já perdoou, ou alguém nos perdoou de alguma coisa que fizemos, e, de repente, se nós começarmos agora a pensar um pouquinho a respeito do perdão, nós vamos notar que já passamos por momentos em que tivemos ou que dar o perdão a alguém, perdoar a pessoa, ou sermos perdoados por ações, por palavras, por atitudes, alguma coisa qualquer que nós fizemos, e que, de repente, magoou, ofendeu, às vezes, gravemente, a uma pessoa, mesmo que não fosse nossa intenção, ou com nossa intenção. Portanto, o perdão, hoje em dia, é uma questão até terapêutica, porque a pessoa que está revolvendo no seu mundo íntimo mágoa, ressentimento, rancor, por alguma ofensa, por alguma coisa que ela se julga lesada moralmente, espiritualmente, o que seja, ou até financeiramente também, amorosamente, no aspecto afetivo, isso tudo pode acontecer. E, de repente, a pessoa sofreu uma traição, uma infidelidade, alguma coisa, e aí, vai perdoar? Como que a coisa vai funcionar? E Jesus? Jesus falou que deveria perdoar, que nós deveríamos perdoar. Então, é uma reflexão que nós vamos fazer. Alguém já perdoou? Possivelmente que sim. Ou não conseguiu perdoar? E ainda está esperando o tempo do perdão, que é o título do nosso assunto. O tempo do perdão. Ah, mas o perdão tem um tempo? Tem um tempo. Tem um tempo certo. Porque é impossível, quase impossível, que a pessoa, sendo agredida moralmente, ou até fisicamente, e traições e tudo mais, diga, de repente, já perdoei, no minuto seguinte. Isso é muito difícil. Porque é necessário um tempo para que a pessoa raciocine, para que ela consiga não escolher o caminho da vingança, porque muitos logo enveredam por este caminho, então, logo recebem a ofensa, já pensam na vingança, e a situação pode se complicar bastante. E é isso que nós vamos falar. Agora, como se manifesta o perdão de Deus? Deus perdoa? Deus castiga? É outra reflexão que nós temos que fazer. Porque essa dificuldade que as pessoas encontram em perdoar. Jesus contou a parábola do credor incompassivo. Um credor que, ao receber do rei o momento em que o rei doa para ele o perdão da sua dívida, ele vai mais adiante, exigir de uma outra pessoa que lhe pague uma pequena dívida. Então, nesse caso, Jesus relata para mostrar como uma pessoa pode receber o perdão, ele devia muito ao rei, e o rei, com pena dele, das lágrimas, das súplicas, perdoou a dívida, porque senão ele ia para a prisão. Mas ele sai dali todo feliz porque foi perdoado. Chega lá fora, ele encontra uma pessoa muito simples, que lhe devia uma quantia irrisória. Mas ele cobra. Cobra com uma exigência terrível, de uma forma radical, e a pessoa não tendo como pagar, ele passa a mão na pessoa, vai empurrando a criatura, o homem, e leva para a prisão. Mas outras pessoas assistiram a cena em que ele foi perdoado pelo rei e assistiram o momento que ele não perdoou aquela criatura tão simples e que não tinha recursos realmente. E contaram para o rei. O rei vai chamar esse homem e vai dizer, você foi perdoado e não perdoou o seu amigo, o seu companheiro, o seu irmão, afinal de contas, então agora você vai para a prisão. Esse é o credor, chamado de credor incompassivo. Ele não teve compaixão daquele outro lá, estando ele feliz, poderia com facilidade ter também perdoado o seu próximo. Mas eu fiz uma pergunta, Deus perdoa? E aí começamos a pensar, Deus acho que não perdoa, não. Porque Deus castiga os seus filhos faltosos, os pecadores, os que cometem erros, infrações, e muitas outras coisas. Deus não perdoa, porque não diz a Bíblia que vão para o fogo do inferno. Deus castiga de uma forma cruel, porque o seu filho, que ele mesmo criou, e que cometeu uma falta, um pecado, como se dizia antigamente, qualquer que fosse, era logo enviado para o inferno. E essa questão do inferno é também algo para a gente pensar, para nós pensarmos. Por que se diz que o inferno é eterno? Então, quem é castigado com o inferno fica lá para toda a eternidade. Significando que Deus não perdoa, que Deus é inclemente, que ele condena o seu filho ao fogo do inferno, e aí parte da humanidade já está como candidata do inferno, e outros que nos antecederam já, o inferno já está lotado, porque a quantidade de pessoas que já foram para o inferno, que é a maioria, os que são perdoados é uma minoria, portanto, o inferno também já está superlotado. Mas na questão 1009, de O Livro dos Espíritos, há uma mensagem de Paulo, o apóstolo. E Paulo vai exatamente falar nessa sua mensagem a respeito do inferno eterno. E ele menciona da seguinte maneira, como é possível uma falta não eterna ser castigada com castigo eterno para todos os tempos. Indefinidamente, a pessoa vai ficar no inferno. Portanto, segundo este tipo de raciocínio, Deus não perdoa. Deus é cruel mesmo para com seus filhos. Mas por que surgiu essa ideia de que perdoar é difícil? Claro. Vamos começar lá com Adão e Eva. E aí tem todo aquele caso da maçã, do fruto proibido, estavam lá, a pobre da Eva nasceu da costela do Adão. Eu não digo pobre do Adão que doa a costela, não. Pobre foi a Eva que teve que se submeter a isso. Então, tinha serpente, tinha macieira, a maçã não podiam comer, mas ficaram tentados. E realmente, quem ficou mais tentada foi a Eva, não podia ser de outra maneira. E acabaram comendo o tal do fruto proibido. O que fez Deus? Castigou. Mas castigou para todos os tempos, não perdoou. Não perdoou. E, inclusive, a serpente também foi condenada. Porque diz a Bíblia que Deus vai dizer para a serpente, daqui por diante, você vai rastejar. quer dizer que ela tinha perna. Ela não andava rastejando naquele tempo. E o casal passou também por uma situação, a Eva, você vai parir com dor. E ele ia ter que trabalhar. Então, a história é essa. E nós vemos aí um mito, nós vemos aí uma coisa simbólica, mostrando, sobretudo, que Deus não perdoa. E isso torna mais difícil a que nós, outros filhos de Deus, com todas as nossas limitações, aprendamos ou consigamos também a perdoar o nosso próximo. Ou até mesmo a perdoar a nós mesmos. Muitas pessoas se cobram de uma maneira bastante dolorosa, não é? Com autoflagelações, porque não perdoam a si mesmos, não se amam e trazem no inconsciente tudo aquilo que no passado realizaram e que hoje em dia, refletindo no hoje, essas pessoas não se sentem com direito à felicidade. Então, nós vamos vendo um panorama de pessoas na humanidade, que é a maioria, com essa dificuldade de perdoar, de conseguir perdoar. E vamos cultivando mágoas, e vamos cultivando rancor e ideias de vingança, que é também um lado muito cruel dessa situação do perdão, relacionado com o perdão. Quando a pessoa se sente demasiadamente traída, quando ela se sente lesada moralmente, fisicamente, o que for, ela pode pensar em vingança. e aí começa também um processo muito difícil. Nós vemos isso frequentemente nas reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas, comunicam-se espíritos que trazem todo um passado e, no momento, estão vivenciando ou porque resolveram se vingar de alguém ou porque também estão sofrendo em relação a erros cometidos, a qualquer tipo de coisa assim dolorosa. e esses espíritos se comunicam na reunião, muitos deles, falando da vingança. Esse propósito de vingar de uma pessoa que fez qualquer coisa que prejudicou, este que agora quer vingar, é o pior dos caminhos. Porque a pessoa era vítima, no caso, estamos falando de um espírito comunicante, que é também um ser humano, como todos nós, só que está desencarnado, sem o corpo físico, com todas as suas paixões, limitações, dificuldades, e também com todas as suas virtudes já conquistadas e com tudo aquilo que já amealhou ao longo dos milênios. Porque, na verdade, nós somos espíritos milenares, multimilenares, e estamos vindo na fieira das reencarnações para alcançarmos a perfeição que é a meta. Nós somos seres perfectíveis. Chegaremos a uma perfeição relativa? Claro. Mas a reencarnação é que vai possibilitando o amadurecimento do espírito e, através dessas conquistas, ele chega a uma situação melhor. Então, vamos aqui acompanhando alguma coisa que colocamos para ser projetado, mas eu vou projetando para mim mesma e passando para vocês. Muito bem. Então, com aquela condenação de Adão e Eva, já ficou o exemplo do próprio Pai do Céu de não perdoar. Também, há uma outra reflexão a ser feita. Quando a pessoa comete um erro, quando ela comete o chamado pecado, ela está insultando a Deus? Deus fica ofendido com aquele erro que o seu filho, aquele que ele criou, cometeu? Deus fica ofendido com isso, magoado, fica triste. Nosso entendimento acerca do Criador é ainda muito pequeno, muito limitado. É muito difícil para o finito definir o infinito? É muito difícil? É muito difícil que nós, que não somos eternos, é bom lembrar isso, eternos só Deus, entender a eternidade, entender o ser divino que nos criou e que é de toda a eternidade, não teve começo, como também não terá fim, como que nós vamos entender uma situação dessas? Mas é bom lembrarmos que nós não somos eternos, nós somos imortais, nós fomos criados por Deus em determinado momento que não sabemos quando, como tudo isso começou e a partir daí nós começamos a nossa trajetória evolutiva que vai também ao infinito. nós nunca vamos, vamos dizer assim, nos extinguirmos, nunca vamos ficar extintos, não é? Porque essa nossa vida, essa nossa imortalidade, ela vai para sempre. É outra coisa também que às vezes nossa mente atual não alcança. Mas isso denota o quê? Que o Pai do Céu criou os seus filhos para que possam progredir realmente e que isso traga para esses filhos a felicidade que não é alcançada numa curta existência terrena. Por isso, a reencarnação é a prova da misericórdia divina que possibilita a todas as criaturas alcançar um dia essa felicidade plena e completa. Mas nós, quando nos sentimos agredidos, uma pessoa qualquer também que se sente ofendida, traída, injustiçada, essa pessoa ela começa a pensar que ela é inocente, que ela não merecia aquilo, eu não mereço isso. Porque também fica ruim para a pessoa dizer assim, ah, eu mereço. Tem alguns que falam assim, ah, eu mereço, não podia vir outra coisa. Mas outros já pensam, eu não mereço porque sou uma pessoa muito boa, não faço mal à mosca. Então, por que agora eu fui agredida e isso tudo aconteceu na minha vida? E, de repente, essa pessoa se sente injustiçada e que Deus não está nem aí para ela, que Deus não está cuidando, protegendo, amparando, essa coisa toda. E aí começa o nosso orgulho, a nossa condição de achar que somos o máximo, não merecemos passar por isso e, por consequência, vamos tomar uma providência. A injustiça divina começa a tomar conta da nossa mente, imaginando que Deus, além de cruel, é injusto, extremamente injusto. Mas a doutrina espírita, e todos nós, ou a maioria aqui presente, sabe que a misericórdia divina, a justiça divina, são perfeitas. E o Espiritismo nos abre um painel muito amplo, um horizonte novo, para compreendermos o nosso Pai do Céu. Quando Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos como a primeira pergunta relacionada com Deus, é ali naquele primeiro capítulo, todo ele vai ser, vai abordar a questão da divindade para que nós tenhamos um entendimento melhor acerca do Criador, Allan Kardec ao colocar aquela primeira pergunta que é muito citada, Kardec faz a pergunta de uma maneira extraordinária, porque ele poderia, como todas as pessoas que fossem fazer aquela pergunta, iriam dizer diferente, quem é Deus? Mas Kardec, com toda a sua sabedoria, com toda a sua didática, ele já vai fazer uma pergunta para causar impacto, por isso que ele pergunta que é Deus? Olhando assim, a pergunta realmente é diferente, qualquer um como eu disse, faria o contrário, quem é Deus? Mas Kardec, com a pergunta, ele já quis evidenciar que Deus não é um ser, como nós imaginamos, não é um espírito, Deus não é alguém, e aí fica difícil, então Deus é quem? Se Deus não é alguém, se Deus não é um ser, Deus, na definição de João evangelista, Deus é amor, e na definição de alguns filósofos, e de alguns seguidores de outros ramos religiosos, a definição é a seguinte, Deus é, ponto, porque nós não temos as condições para ir mais adiante, então Deus é, Deus é, e aí a resposta dos espíritos, a pergunta de Allan Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, a resposta faz jus à pergunta, eu admiro as perguntas que Allan Kardec faz, eu olho muito a forma como ele faz as indagações, como ele pergunta por que ele faz perguntas que todos nós, toda a humanidade gostaria de fazer, só que ele faz de uma maneira muito especial, e quando observamos os capítulos, nós vamos encontrar uma sequência didática fantástica, e por isso temos que estudar, por isso temos que pesquisar, e aí no caso próprio, o livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, mas nesse primeiro capítulo sobre Deus, voltando a mencionar essa questão inicial, Allan Kardec vai colocar os atributos da divindade, e isso nos interessa muito, porque observando os atributos que Allan Kardec vai colocando a respeito de Deus, nós compreendemos um pouco mais o Criador, eu costumo dizer que o Espiritismo desmaterializou Deus, Deus não é mais aquele ser antropomórfico com as nossas limitações, imperfeições, com essas emoções desequilibradas conforme as pessoas apresentam, Deus é tão desequilibrado, Deus é tão cruel, que as pessoas dizem assim, eu sou temente a Deus, então a pessoa tem que ter medo de Deus, porque esse Deus, desse jeito que é passado para as criaturas, é um Deus que nós devemos temer realmente, alguém já ouviu a pessoa dizer assim, eu sou uma pessoa que ama a Deus, é muito difícil que alguém diga isso, mas que eu sou temente a Deus, nós encontramos muitas pessoas falando assim, e o Espiritismo vai mostrar com estes atributos que Deus é a perfeição suprema realmente, e vai mencionando, Allan Kardec vai mencionando os atributos de Deus e entre estes atributos há um que eu gosto de mencionar, porque vai bem de encontro a nossa necessidade de compreender o Criador, Deus é imutável, ou seja, Deus não muda, Deus não fica alegre, Deus não fica triste, Deus não fica com raiva, Deus não vai querer castigar seus filhos, como também não premia, Ele não castiga e nem premia ninguém, porque a cada um segundo as suas obras, conforme disse o mestre, conforme disse Jesus. Às vezes nós falamos assim, falamos até com nossos filhos, ah, meu filho, não faz isso que papai do céu fica triste, ah, meu filho, que bom que você tirou boa nota, papai do céu agora está alegre, quer dizer, achando que Deus tem essas emoções, não é? Ora fica triste, ora fica alegre, de acordo com o ser humano, então Deus mudaria, ah, todo segundo, ora Deus estava triste, ora estava alegre, mas é claro que Ele estaria muito mais triste do que alegre. E, observando o panorama mundial, nós podemos dizer que Deus está numa profunda depressão, vendo os seres humanos nesta crise de valores, nessa crise moral, conforme nós estamos vivenciando nesse momento. Mas nós vamos aprendendo que Deus, então, não castiga, nem premia. Deus instituiu as leis universais. E quando nós infringimos a lei, vem a resposta da lei. Não precisa Deus ficar lá de cima, ah, fulana lá fez isso, agora vai ter aquele castigo. Não, a própria lei tem todos os mecanismos para, tendo mérito à criatura, ter o benefício daquilo que ela realizou. Ou, não tendo mérito algum e, pelo contrário, assumindo dívidas perante a contabilidade divina, ela também vai passar por aquilo que é cabível, por aquilo que é melhor para ela, a fim de corrigir a caminhada da criatura. Joana de Ângeles, ela diz assim, a dor não tem uma punição divina, a dor é educativa. A dor não é um processo de punição, mas um processo de educação. E, realmente, nós precisamos ser educados, nós precisamos entender que, se não caminhamos pelo amor, a dor vem para a nossa caminhada. A Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, ela também diz assim, quando o amor se ausenta, a dor se instala. E é isso mesmo, quando o amor se ausenta, a dor se instala. E, com isso, nós começamos a entender que nós não vivemos no amor, nós vivemos muito mais por essas coisas todas, priorizando o corpo físico, as coisas materiais, e não dando valor às questões do espírito, que somos nós, o que é que vem? A dor. Porque a dor vai nos ensinar. Nós é que buscamos esse tipo de vivência. E, por isso, ocorrem essas desarmonias, acontecem essas dificuldades de relacionamento. É muito difícil o convívio entre as pessoas. Cada um é que cada um tem um modo de pensar, tem uma experiência anterior, traz todo um passado, traz todo um projeto para o futuro, que começa hoje, agora. Cada um, então, com esse acervo que lhe é próprio, que lhe é pessoal e intransferível. E, com isso, essas diferenças muitas vezes se chocam. E aí começa a dificuldade de perdoar se houver um atrito maior, uma divergência maior, alguma coisa desse tipo, e aí a coisa vai ficando cada vez pior. E, no âmbito familiar, isso é muito comum acontecer. É muito comum que, também no âmbito profissional, mas no âmbito familiar, muitas vezes, quando a família começa a crescer, quando pessoas estão vindo para fazer parte do nosso grupo familiar, que antes éramos nós e os filhos, de repente, vêm outras pessoas e vão chegando e cada vez mais. O que acontece? As coisas estão ficando diferentes, nós notamos isso e, de repente, existe aí uma série de situações complexas, complicadas, que realmente perturbam a vida das pessoas. Mas existem agressões muito graves, existem tragédias, nós sabemos disso. eu li certa vez, e isso me marcou muito, esse fato, um caso que a Seleções apresentou àquela revista. E esse caso aconteceu já há bem tempo, talvez de 15 a 20 anos, mas nunca mais eu deixei de lembrar desse caso. Uma mulher trabalhava num local e um pouco longe da casa onde ela residia, e, quando ela ia para o seu local de trabalho, ela passava por uma região que era quase que um terreno baldio, árvores, um matagal, e ela passava sempre por ali. Passava, nunca aconteceu nada, ia, vinha, voltava de noitinha, já escurecendo, só que certa noite. Quando ela estava voltando, tinha um homem escondido no matagal. e esse homem, quando viu a mulher passando, ele vai, então, de encontro à mulher, pega a criatura, leva para o matagal. E lá nesse matagal, ele torturou a criatura de tudo quanto era jeito que a gente possa imaginar. E, quando ela começou a gritar, quando ela começou a tentar empurrá-lo, tirá-lo, para que ele não fizesse aquelas maldades todas, ele estava com uma faca, e ele dizia assim para ela, quando eu acabar com você, nem as aves de rapina vão querer o seu cadáver. Ele falava isso com ela. Então, ele machucou essa mulher demais, mas demais. As facadas e tudo que ele fez ali foi uma coisa terrível. Por fim, ela estava desmaiada, depois de tanta dor, de tanta tortura, e ele achou que ela estava morta, e também ele já tinha, com seus instintos todos já satisfeitos, ele resolve ir embora, largou a mulher lá. Mas ela não morreu. Ela estava lúcida. Ela foi se arrastando. No meio daqueles matos, aquela coisa, ela se arrastou, chegou no asfalto, toda ensanguentada, fazendo sinal para os carros que estavam passando. Passavam poucos carros ali, mas um carro que veio, viu aquela mulher ali no asfalto. e aí pararam e viram o estado dela e levaram a criatura para o hospital. Ela tinha muitas fraturas, ele quase arrancou um olho dela, mas foram, assim, coisas terríveis. Então, ela ficou no hospital um ano para poder se recompor daquilo, tudo que tinha que ser tratado. E depois, quando ela foi para casa, ela começou a reagir para retomar a vida dela e ela fez aquilo tão bem, ela conseguiu se reerguer de uma tal maneira que a vizinhança começou a notar, todos sabiam do caso dela, começou a notar o quanto ela tinha reagido, o quanto ela estava vencendo, o quanto ela tinha superado aqueles momentos dolorosos, terríveis. E alguém contou para um programa de televisão a reação dela e como ela passou a ser uma pessoa tranquila, conseguiu voltar para o emprego e aí ela vai ser convidada para uma entrevista na TV. E ela foi. Chegando lá, a entrevistadora fez algumas perguntas iniciais e depois, lá pelas tantas, a entrevistadora disse para ela, você deve ter muita raiva dessa pessoa. Quantas noites você já perdeu por conta desse homem? Ela disse assim, nenhuma. Aí a entrevistadora ficou admirada, falou, mas como? Ela disse, ele me tirou uma única noite, vou esclarecer, aquela em que ele me torturou. Nunca mais eu disse para mim mesma, esse homem vai prejudicar o meu sono às minhas noites. A entrevistadora, então, perguntou, isso significa perdão? Você perdoou esse homem? Ela disse, de certa forma, você pode dizer que sim, porque eu risquei isso da minha vida e também não tenho ideias de vingança. Então, o caso dela e as respostas que ela deu foram muito comentadas, muito debatidas e tudo mais, porque ela se tornou um exemplo de como uma pessoa consegue se reerguer depois de passar o que ela passou e conseguir manter de novo o equilíbrio e conseguir vencer aquelas noites que poderiam ser de pesadelos terríveis, com a força da sua mente, com a sua força de vontade. E ela falou uma outra coisa, eu tenho muita fé em Deus. Portanto, se eu tive que passar por essa experiência dolorosa, terrível, Deus me protegeu para que eu não morresse e me reerguesse conforme hoje é a minha vida. Portanto, a pessoa pode ter um tipo de reação dessas se for um espírito mais valoroso, um espírito que tenha mais força interior, que, na maioria dos casos, as mulheres se considerariam, a partir daquela noite, se considerariam inutilizadas, talvez sem condições de voltar a caminhar numa vida normal, a trabalhar. Muita coisa poderia acontecer dependendo da pessoa e da forma como ela encara a vida. Mas aí alguém pode pensar, mas que injustiça de Deus. E começamos também a pensar em tudo isso que o Espiritismo apresenta para nós. Como ele explica essa questão das nossas vivências anteriores que se refletem no agora. Nós somos a soma de tudo isso que já vivenciamos, dessas existências multimilenares. Nós somos Espíritos antigos. E ainda ontem, falando sobre criança lá em Londrina, eu mencionei que, às vezes, um bebezinho recém-nascido, que os pais jovens estão ali acalentando aquela criança, aquele bebezinho, muitas vezes o Espírito reencarnado ali no bebezinho é mais velho que os pais. Pode ser um Espírito muito mais antigo, com vivências muito mais enriquecedoras, com muito mais sabedoria, com, enfim, um arquivo, um acervo muito maior que o dos pais. E com isso, meus irmãos, nós vamos começar a pensar, então, quais seriam nossas reações diante de ofensas, diante de determinadas situações. Muitos casos já surgiram na mídia de pessoas que foram atacadas por criminosos, que passaram por situações terríveis também, muito dolorosas, e que depois falaram que perdoaram. E outras que não, que não perdoam, cada um teve a sua própria reação. Mas, para perdoar, existem algumas etapas, porque a tragédia, às vezes, ela pode ser assustadora, impressionantemente assustadora, porque nós sabemos que existem pessoas, e hoje nós vemos isso muito divulgado pela mídia, que cometem crimes hediondos, realmente. E aí, vamos falar o seguinte, que a mídia colabora muito, porque, como eu fico, às vezes, em hotéis, e fico no período em que estou viajando, eu tenho mais tempo para ficar passando os canais da televisão para ver algum filme, alguma série, alguma coisa. Mas tem crime que não acaba mais. E cada um pior do que o outro. Aí, outro dia, eu assisti lá um episódio lá que o crime foi tão terrível, eu tirei, até mudei, não quero nem ouvir falar um negócio desse, que pode dar ideia para alguém fazer aquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar que poderia ser feito aquilo que a pessoa fez. Então, você fica assim, abismado com isso, porque alguém que já tenha um distúrbio mental, que traga no seu passado tendências terríveis, de repente, pode ficar estimulado, pode ter uma ideia que ainda não teve, então, isso aí deveria ser melhor explicado, orientado, para termos coisas mais positivas, mais belas. Muito bem, então, vamos ver aqui as etapas que acontecem para que a pessoa consiga realmente perdoar. Vamos ver aqui, porque são várias. A primeira delas é o seguinte, falando sobre a agressão, inicialmente. Então, a agressão, a violência, a ofensa é uma tragédia que a pessoa que sofre vai ser dominada pela emoção. Mas existem, depois, reações emocionais, que dependem de cada um, em que a pessoa começa a sentir dor, uma dor profunda de ter passado por aquilo, vergonha, humilhação, porque, às vezes, determinado tipo de crime, inclusive, crimes sexuais que estão nesse campo do sexo, às vezes, a pessoa que foi a vítima começa a achar aquela que foi culpada. Isso é um tipo de reação que, às vezes, as pessoas têm. Mas só o tempo dilui a intensidade das emoções e dará espaço para a razão. Então, a razão, a pessoa começa a raciocinar em cima daquilo que aconteceu, ela começa a pensar, porque, às vezes, a pessoa não quer nem pensar, não é? Então, tem dificuldade de pensar, existem os transtornos traumáticos provenientes de traumas que a pessoa sofreu por uma violência qualquer. E aí, a pessoa pode cair em estados de depressão, em estados de se sentir humilhada por ter passado por aquilo, não é? E ela não quer mais mencionar o caso, nem ouvir falar, nem pensar naquilo que aconteceu. Entretanto, ela pode ter pesadelos. Ela pode começar a ter pesadelos em relação ao seu sofrimento. E muitos psiquiatras, pessoas que cuidam desse tipo de transtorno, dizem o seguinte, que é preferível que a pessoa, buscando um psiquiatra, uma pessoa que tenha condições para atender, que ela relate muitas vezes o que aconteceu. Porque ela está pondo para fora aquela carga que está represada, aquela carga emocional, represada no seu mundo íntimo, até esvaziar. É uma catarse que a pessoa faz. Isso é uma das técnicas para ajudar a pessoa a se livrar da lembrança. Por incrível que pareça, lembrando, ela pode depois conseguir apagar de uma maneira mais saudável aquilo que aconteceu com ela. e começa a surgir a pergunta, por que devemos perdoar? Houve a tragédia, que foi dominada pela emoção daquele acontecimento. Por que devemos perdoar? Porque o perdão liberta, é essencial para a saúde, a harmonia psíquica da pessoa, a saúde física da criatura, então o perdão hoje em dia já se sabe que ele tem um valor terapêutico muito grande. E Jesus nos recomendou perdoar. Nós podemos buscar no evangelho de Jesus aquelas passagens em que ele ensina que devemos perdoar. E nesse caso, inclusive, ele recomenda perdoar o adversário enquanto estamos no caminho com ele. Jesus está querendo dizer aí que se essa pessoa está encarnada, é aquele que foi, que passou pela ofensa, pela violência, perdoando ainda nessa etapa, é melhor. Porque passando para o mundo espiritual, podem surgir graves processos obsessivos que são decorrentes do rancor, do ódio mesmo que a pessoa começa a sentir pelo outro. E a outra etapa, como conseguiremos perdoar? É assim, eu vou perdoar ou então eu vou rezar o Pai Nosso, eu vou fazer uma oração e daí eu estou apta a perdoar? Será que é assim? Como perdoar a quem me causou tanto mal? São perguntas que a própria pessoa faz. E pode dizer assim, nunca perdoarei. Não vou perdoar, não, não consigo esquecer, estou sempre lembrando daquilo, não vou perdoar. Então, continuando, estamos falando dessas etapas, não é? E aí vem a seguinte interrogação para a nossa reflexão. Quem é o algoz? Quem é aquele que infligiu a tortura? Quem é o criminoso? Quem é aquele que matou o nosso filho, o nosso pai ou uma outra pessoa qualquer ou me torturou, qualquer coisa desse tipo? E a doutrina espírita nos ensina a fazer uma reflexão bem profunda. Será que nós somos inocentes? Quantas e quantas vezes nós ouvimos falar o seguinte, ah, uma criança inocente foi alvo de uma bala perdida. Quantos inocentes morreram? Claro que, olhando assim superficialmente, são inocentes. mas são inocentes? São inocentes mesmo? Nós sabemos que nada acontece por acaso, porque se acontecesse por acaso, Deus seria injusto. Por que a pessoa passou ali naquela hora? E aí nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 526, quando Allan Kardec está tratando do assunto referente à intervenção dos espíritos. na nossa vida. E ele fala o seguinte, a pergunta que ele faz, se uma pessoa vai subir uma escada, uma escada de madeira, uma escada para alcançar alguma coisa que está no alto, se uma pessoa sobe na escada, o degrau quebra e ela morre na queda, porque bate com a cabeça em algum lugar e acaba morrendo, a cadeira quebrou, a escada quebrou porque ele subiu e tinha que passar por isso? E os espíritos responderam, o degrau ou estava podre, ou aconteceu que a pessoa resvalou o pé, alguma coisa aconteceu que levou a pessoa a subir naquela escada porque ali terminava a trajetória dela naquela reencarnação. Mas Kardec não ficou satisfeito com essa pergunta, com essa resposta. E ele vai fazer uma outra pergunta. agora já tratando de coisas da natureza. Um homem, está chovendo, uma tempestade, um homem vai para debaixo de uma árvore, cai um raio e o homem morre. O raio caiu lá porque o homem estava lá e tinha que morrer? A resposta, o raio cairia lá de qualquer maneira. Ele é que sentiu o impulso de ficar debaixo da árvore. Então, uma atração porque ele tinha que ficar ali achando que ali estava protegido ou porque até mesmo algum espírito pode ter inspirado a ele que fosse ficar lá debaixo daquela árvore. Porque o momento da vida dele já era chegado aquele instante da desencarnação. E aí também tem o caso da bala ou revólver, um tiro. Uma pessoa dá o tiro em outra. E, nesse caso, quando a bala dispara, quando a bala vai em direção ao alvo, um espírito pode desviar a bala? Aí eles falam que não, que a bala vai no trajeto que ela tem que ir. Mas, um espírito pode inspirar a pessoa a se abaixar porque viu alguma coisa ou porque alguma coisa que ele teve que ver do outro lado e, de repente, ele não sabia que estava atirando nele ou qualquer coisa assim, que ele que era o alvo e, de repente, ele pode não ser atingido por aquela bala porque ele se desviou sem ter consciência disso. O espírito pode tê-lo inspirado. Portanto, esses exemplos nos mostram que nada acontece por acaso. Se uma pessoa passou por um determinado local e aí houve um desabamento, houve qualquer coisa, era a experiência necessária à vida da pessoa. e aí vem assim aquela ideia mais Deus, que crueldade, as pessoas morrerem desse jeito, coisas muito dolorosas que nós sabemos que acontecem, mas nós também não sabemos o que veio do passado, o que veio do ontem. Quando nós olhamos esse panorama mundial e não precisamos ir muito longe, se nós olharmos aqui o nosso Brasil, os corruptos, os que desviam dinheiro que era para a saúde, enquanto isso as pessoas morrem, os que vendem medicamentos deteriorados e uma série de doideiras que as pessoas vão fazendo, não é? Aí essa gente desencarna. Que situação eles vão ficar no mundo espiritual? Ao reencarnarem, como que eles vão ter aqui na Terra experiências necessárias para que eles comecem um novo aprendizado? Quando o amor se ausenta, a dor se instala, diz Joana de Ângeles. A cada um, diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Essa questão de inocentes não é tanto assim. Nós não somos inocentes, ninguém é. Há um envolvimento anterior, dívidas do passado, compromissos. E também a nossa faixa vibratória denota o nosso estado íntimo. Portanto, nós podemos ter um processo de atração, porque nossa faixa vibratória ainda é desequilibrada, de atração em relação a alguma coisa perigosa que possa estar vindo na nossa direção. E há um tempo para o perdão? Há um tempo, eu disse agora mesmo. Há um processo todo de raciocínio que a pessoa vai empreender. Esse tempo envolve a razão e a emoção. Nós, espíritas, ou aqueles que, mesmo não tendo outra religião, não sendo espíritas, mas tendo outra religião, outros ramos do cristianismo, conhecem perfeitamente as passagens em que Jesus recomenda o perdão, que nós devemos perdoar. E, com isso, nós, quando cometemos assim um erro, às vezes, inadvertidamente, não era a nossa intenção, como a nossa consciência de espírita ou de cristão, não é? nos adverte. A consciência não nos deixa em paz. Nós começamos a imaginar aquilo que fizemos e aí precisamos, às vezes, de pedir perdão. Mas o contrário também acontece. Uma pessoa nos ofende, nos magoa, tem uma traição terrível na nossa vida e aí nós vamos precisar de um tempo raciocinar um pouco para depois conseguirmos dar este passo que é o passo do perdão. Mas certas pessoas têm mais facilidade para perdoar. Por quê? Por que certas pessoas têm mais facilidade para perdoar do que outras? Porque são mais adiantadas neste campo. Porque têm mais amadurecimento. Porque já tiveram mais experiências. Não quer dizer, às vezes, que são mais evoluídas, eu disse, adiantadas nesse campo de ter mais tolerância, de ter mais compreensão, de entender melhor os limites do outro. E essas pessoas, com mais facilidade, elas conseguem dar o perdão, perdoar alguém que está precisando de ser perdoado. Agora, qual o caminho para conseguir perdoar? Então, passo a passo, esse caminho é percorrido. E vamos mencionar agora estes passos. Vejamos, o primeiro deles é a aceitação da ofensa. Mas não no sentido, eu vou explicar. Aceitar que nós fomos vítimas de uma ofensa, de uma traição, de uma agressão. e que entender o que nós fomos no ontem, isso é para os espíritos, especialmente, aqueles que conhecem alguma coisa da doutrina, o que fomos no ontem e o que somos hoje. Então, a pessoa, ela não vai achar que ela é aquele inocente e foi injustamente agredida. ela vai entender que houve alguma coisa que motivou aquilo. É para explicar a ela mesma o porquê das coisas. É o primeiro passo para quebrar os guilhões do passado, da lembrança trágica e do desejo de vingar. Portanto, o aceitar não é desistir de reagir, não é desistir e suportar passivamente, mas é estar preparada para uma situação possivelmente de tolerância, de perdão, de compreensão, mas isso requer coragem. É preciso ter coragem para perdoar. É um passo decisivo na vida da pessoa. Então, nós temos várias reações, várias situações que propicia a pessoa agredida ou ofendida à condição de perdoar. E isso vai acontecendo. E o caminho vai sendo mostrado. E aí a criatura começa a pensar que ela é muito rancorosa, que ela está guardando muita mágoa, que ela tem muito ressentimento, e isso lhe está fazendo mal. A pessoa que guarda mágoa, que fica com aquele rancor, com aquela... Às vezes no convívio, a dois, ou no grupo familiar, ou com pessoas que você antes tinha como amigo, e de repente aconteceu isso, uma coisa dessas, e de repente também a criatura vai começar a pensar em abandonar o ressentimento, abandonar a mágoa, se livrar da mágoa, que é uma coisa assim extremamente prejudicial para a nossa vida. Essa mágoa. E nós vamos começar a entender e a querer até chegar nesse ponto de perdoar. Eu sempre costumo falar da seguinte maneira. Nós devemos buscar uma conduta na qual nós não venhamos a ser assim exigentes demais, cobradores. Kardec perguntou à falange do Espírito de verdade o seguinte, questão 886 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência. A pessoa benevolente é uma pessoa que já tem a bondade no seu coração, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que se diz aí é uma pessoa do bem, não é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem uma capacidade já começada, já iniciante de tolerância. E também indulgente. Ser indulgente é não ser mais aquela pessoa que cobra o tempo todo, cobra da família, cobra dos seus entes queridos, cobra onde ela trabalha, cobra no centro espírita, cobra de todo mundo. Mas é uma cobrança assim, uma cobrança que não tem nada de indulgente. é uma cobrança na qual a pessoa está exigindo. E, muitas vezes, a pessoa quer que o seu ente querido reze pela sua cartilha, ou seja, faça uma transformação moral, uma transformação na sua vida que ela acha que ele deve fazer. Então, muitas vezes, nós queremos fazer transformação moral nos outros, mas não fazemos em nós. Então, isso é também coisa para nós pensarmos. Então, aquele nosso fardo de dor, de vergonha, de humilhação, de mágoa, de ressentimento, de tristeza, ou o que for, quando a pessoa resolve perdoar, o fardo, ela larga aquele fardo, ele não mais vai pesar na sua vida, ela se liberta. Essa é que é a vantagem do perdão. a revolta, aqueles estados todos negativos, esses estados todos estão formando uma grande trouxa, vamos dizer assim, não é um grande arquivo, acervo, que nós julgamos fora. Divaldo tem feito muitos treinamentos, muitos exercícios, mostrando como nós devemos julgar mágoa fora. Eu não sei se vocês já viram alguma vez, ele já fez assim, um tipo de exercício, coloca uma bacia com água, as pessoas escrevem aquilo que elas têm como mágoa, alguma coisa, uma revolta, qualquer coisa num papel, dobra bem dobradinho e joga lá. Depois, essa água é julgada no mar. Mas como lá em Minas não tem mar? Então, ele põe fogo naqueles papeizinhos em vez de pôr água. Ele já fez isso lá no seminário. e já fez outros tipos de processo também para que aquela situação negativa, ela de uma vez por todas desapareça. E a pessoa se sente mais aliviada, com mais vontade realmente de que o perdão seja um perdão integral. É imprescindível também trazer os fantasmas à luz do dia, ou seja, à luz da verdade. Os fantasmas que estão dentro de nós, que são esses estados negativos todos que acabamos de mencionar. E, continuando esses passos todos, a pessoa começa a assumir a responsabilidade. Também foi responsável, quem sabe, por aquela situação. Quem sabe ela fez alguma coisa. Se não foi agora, pode ter sido no ontem. e nós temos a mania de achar que nós somos inocentes e culpamos os outros. Esse é um processo de transferência daquilo que nós somos, fizemos, nós julgamos a culpa nos outros. Tem gente que fala assim, eu bati nela porque praticamente ela pediu. O que ela fez lá é... estava pedindo para apanhar. e aí usa esse tipo de transferência, a mania de culpar os outros. E o Espírito tem mania de culpar os obsessores. Tudo é o obsessor que fez. E tem um livro, num livro de Chico Xavier, um caso do Hilário Silva, ele conta um casal, bem novinhos, os dois eram recém-casados, mas a moça, os dois eram espíritas, a moça, ela estava com essa mania, tudo que acontecia ela falava que era espírito. E o interessante é que o casal tinha mesmo um obsessor, mas nem tudo que ela falava que era o obsessor tinha sido o obsessor. E eu costumo, quando eu conto esse caso, eu falo assim, o obsessor ficou até aborrecido porque ela culpava ele de tudo e ele nem era culpado de tanta coisa assim. Pois bem, os benfeitores espirituais, porque o casal tinha méritos, o casal trabalhava muito na casa espírita, os benfeitores espirituais resolveram o seguinte, a moça ia ficar grávida e o espírito, adivinha quem é? O obsessor, o obsessor que ia ser o filho. E assim foi feito. Encaminharam o obsessor para a reencarnação, ela ficou grávida, o espírito foi ligado e depois nasceu a criança. E aí diz Hilário Silva, os benfeitores sossegaram, ficaram sossegados, tranquilos, porque ela não falava mais nada, o obsessor também ficou sossegado, a moça nunca mais lembrou do obsessor, porque ficou tão ocupada com o filho, que era o próprio, mas ali estava ela com aquela criança linda e as coisas todas se tranquilizaram. Então, esse é um caso do Hilário Silva, que é um caso um pouquinho hilário também. outro ponto é despertando a compaixão e a indulgência. Entendermos que aquela criatura é um espírito enfermo, e é preferível ser a vítima ou ser o algoz? Pergunta difícil, porque, de repente, a tragédia foi também uma coisa muito dolorosa, mas é preferível ser a vítima ou ser o algoz? eu sempre me lembro daquele marechal Cândido Rondon, lá de Rondon, ele vivia lá, que ele falava assim, morrer se preciso for, matar nunca. Era um marechal, que a gente podia imaginar assim, que era um guerreiro que achava mais fácil matar, não há guerra em qualquer situação. Morrer se preciso for, matar nunca. Então, é preferível sermos a vítima do que sermos o algoz, porque aí nós estaríamos abrindo para nós um caminho também terrível de consequências. E com isso tudo, o que vai acontecer? Nós vamos aliviar o nosso coração. Nessa hora, nós estamos fazendo uma reformulação mental, nós vamos começar a relevar e, às vezes, a entender. Na questão da traição, por exemplo, traição. Não é fácil a pessoa compreender uma traição, especialmente no campo afetivo. Uma traição que depois vai resultar em uma separação decisiva, definitiva e tudo mais. Às vezes, a separação, cada um vai para o seu lado e ninguém ficou assim, muito ferido emocionalmente. mas, em muitos e muitos casos, alguém sai muito ferido. E esta pessoa que dizia amar loucamente a outra criatura, resolve se vingar. Então, amava? Não amava, tinha aquela paixão. Que a gente vê aí na televisão, ou vê nas revistas, na revista Caras, a pessoa vai casar lá no castelo de Caras. Este é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida. Aí tem aquela festa maravilhosa lá naquele castelo, menos de um ano depois já estão separados. Alguns duram em dois, três anos. Por quê? Porque acabou a paixão, porque não houve mais aquele elan que propiciasse a harmonia, a permanência daquele casal, daquele dito amor. Não era amor, era paixão. E a paixão, ela é, assim, rápida, não é? É uma coisa que dure toda a vida, a menos que ela se transforme num amor, porque começou desse jeito e depois as pessoas passam a se amar, aí profundamente a coisa muda. Mas quando é essa paixão avassaladora, muito ligada a aspectos físicos, emoções físicas, ela acaba logo, porque acaba o interesse, acaba aquele estímulo, e aí as pessoas se separam. mas antes falavam que aquela pessoa era a pessoa fundamental na sua vida, eu não sei viver sem ele, eu não sei viver sem ela. E aí tem um detalhe também muito interessante, que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei viver sem fulano, fulano abandonou a criatura, ela ficou lá, ou a fulana abandonou ele. O que acontece com esse que foi preterido, começa a se humilhar, arrastejar, fica ajoelhado no pé da pessoa, não vá, fique, volte, essas coisas assim. Mas o outro quer ir embora, está cansado daquela vida, quer ir embora de uma vez por todas, pega a mala dele e vai embora. Quem fica pode até pensar em se matar. Eu não sei viver sem ela, não sei viver sem ele, então eu vou me matar. E alguns se matam, como a gente tem visto casos aí divulgados pela mídia. mas outros conseguem vencer aqueles meses iniciais, um ano depois, eu sempre digo isso, um ano depois a pessoa está lá com os amigos e diz assim, ainda bem que eu não me matei por conta daquele traste. A pessoa chega à conclusão que aquele tal lá era um traste. E aí fica bem feliz de estar viva. É preciso que a pessoa não deposite a sua felicidade nos ombros alheios, compreender que a sua felicidade está nela mesma, que ela é que é feliz por si mesma, pelos seus próprios valores, porque gosta de si mesma, nós temos que aprender a amar a nós mesmos. E agora nós já estamos no ponto da libertação. O perdão vai acontecer e a pessoa viveu aquele tempo necessário para esse amadurecimento das emoções, do seu raciocínio, e aí vai conceder um perdão, mesmo que o outro nem fique sabendo. Mas não mais está emitindo aqueles dados, dados mentais, vibratórios, querendo o mal da pessoa, ou então se vingando. Existem muitas separações em que as pessoas que se diziam amar, de repente tomam a ideia de vingança, e às vezes é uma vingança baixa, aliás, toda vingança é, mas assim, que nós não supunhamos que aquela pessoa que até que se dizia espírita, fizesse o que estava prometendo fazer e acabou realizando o mesmo. Portanto, essa ideia toda de reter essas emoções negativas só traz prejuízo. Quando o perdão acontece, a pessoa se liberta. E aí eu me lembro da mulher samaritana, aquela que estava no Poço de Jacó, que chegou no Poço de Jacó e Jesus já estava sentado na beirada do poço. E ela vem com um cântaro e ela vem buscar água no poço. Então, Jesus vai ter ali naquele momento com ela um diálogo simplesmente comovente, maravilhoso. Eu falo que essa passagem da samaritana ela é assim, o exemplo para nós de como fazer o atendimento às pessoas que vêm em busca de um consolo, de uma explicação nas casas espíritas, o atendimento fraterno, o diálogo fraterno. E ali nós temos o exemplo de como Jesus atendeu a mulher samaritana. Porque depois, olhando toda a passagem, nós vamos ver que ela representa a humanidade com seus erros, com seus pecados, digamos assim, porque Jesus vai dizer para ela que ela tinha muitos maridos. Era uma mulher que já tinha tido muitos maridos. Então, mas significando o quê? Cometido muitos erros. Mas depois que Jesus fala da água viva que ele está oferecendo para ela e ela se surpreende porque ela fala assim, mas que água é essa? Será que és mais poderoso do que Jacó, que fez aquele poço, com aquela água? E que água é essa? E Jesus fala, a água que eu tenho para oferecer é para toda a vida. É uma fonte que vai jorrar para toda a vida. E quem bebe dessa água jamais terá sede. E ela aí pede a água, que é o conhecimento, era tudo aquilo que Jesus estava naquele momento concedendo para ela. Por fim, terminando o diálogo, ela vai na cidade chamar as pessoas para vir também ouvir o mestre, para ouvir os seus ensinamentos. Nesta hora, ela deixa o cântaro, ela joga o cântaro fora, deixa ele lá, não quer mais saber do cântaro. representa o passado dela, representa tudo aquilo que ela carregava ainda como peso, mas como ela recebeu a água viva, como ela se transformou ali naquele momento, ela não precisava mais carregar o fardo do seu passado. Então, ela deixa o cântaro e vai chamar as pessoas para que venham assistir também Jesus e a sua pregação, os seus ensinamentos. muito bem, vejamos que o perdão, ele não é propriamente um evento, um acontecimento assim, que de um instante para o outro ocorre, mas ele é um processo, porque ele vem vindo aos poucos na mente da criatura, nos seus sentimentos, e a partir daí, então, ela vai ter o perdão integral. Emmanuel, ele fala assim, que a reencarnação expressa o perdão de Deus, é uma sagrada oportunidade de nova experiência para o espírito que necessita regenerar-se. A providência divina, ele diz, visa o aperfeiçoamento individual e coletivo na caminhada ascensional dos seres. Lembrando também que Jesus ensinou o perdão no Pai Nosso. a prece que é tão proferida, essa prece síntese, que para mim é a mais perfeita que existe. E Jesus vai dizer, vai nos ensinar a dizer, perdoai, pedindo perdão a Deus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão é maior que ofensa, aliás, dívida é maior que ofensa, e devedores é maior que ofensores. A tradução correta é dívida e devedores. Há alguns anos, a igreja resolveu mudar, tirou devedor, tirou dívida e botou ofensa e botou ofensores. Mas, na verdade, a tradução correta é mostrando que nós temos dívidas que abrangem o passado, não é? É bem maior do que ofensa. Então, no Pai Nosso, nós pedimos a Deus que perdoe nossas dívidas e a partir do momento em que perdoamos aos que nos devem. É o caso do credor incompassivo que eu contei no início. Ele foi perdoado pelo rei, que representa Deus, mas chegou mais adiante e não perdoou o seu próximo. Então, nós temos que vamos receber o perdão divino a partir do momento que perdoamos também o nosso próximo. E Jesus ensinou que deveríamos perdoar não sete vezes, porque Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Sete? E Jesus respondeu, não apenas sete, mas setenta vezes, sete vezes. Agora, vou contar um caso que aconteceu comigo. Há alguns anos, eu estava lá em Goiás, na capital, estava lá em Goiânia. Então, eu fui falar num centro espírita que estava fazendo de cinquenta anos, era o cinquentenário do centro. E aí, eles me pediram um tema, eu apresentei alguns temas para eles escolherem, escolheram lá um tema, não era sobre o perdão. Mas, em determinado momento, eu sempre que fazia aquele tema, eu falava que Jesus nos ensinou a perdoar setenta vezes, sete vezes. Eu já tinha feito essa palestra umas oito ou dez vezes naquele ano. E, fui falar o tema que eles escolheram. O local cabia setecentas pessoas, eles me falaram depois, estava lotado. E aí, eu vou falando o tema, vou falando, vou falando, não é? De repente, eu ia falar essa frase de Jesus, que Jesus manda, nos ensina a perdoar setenta vezes, sete vezes. Só que, quando eu fui falar, eu tinha esquecido quantas vezes Jesus manda perdoar. Olha bem que coisa. Eu não lembrava mais quantas vezes Jesus manda perdoar. Esqueci. Sabe o que eu fiz? Virei para o presidente e falei assim, quantas vezes Jesus manda perdoar? Aí ele, setenta vezes, sete vezes, eu falei, isto mesmo. Foi assim que eu consegui sair daquele branco que me deu naquele momento, perdoar setenta vezes, sete vezes. Agora, quando eu conto isso, às vezes, alguém fala assim, e se o presidente não soubesse, eu ia falar assim, e vocês? Quem quer dizer quantas vezes Jesus manda perdoar? Eu não lembrava, não tinha jeito de lembrar. E eu tinha falado que Jesus ensina a perdoar, quantas vezes eu tinha que falar. Aí eu ia pedir à plateia, aos universitários presentes. Muito bem, então, isso está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21. Mas aqui, agora, a frase final. amar é não ter que perdoar. Amar é não ter que perdoar. Mas isso é um contrassenso, quem ama perdoa, não quem ama integralmente, incondicionalmente, não precisa perdoar, porque só perdoa quem fica ofendido. Quem ama não fica ofendido, compreende o outro que fez uma traição, que fez uma coisa qualquer, uma ofensa e continua amando. É o caso de Jesus, é o caso de Deus, nosso Pai, é o caso, por exemplo, de Gandhi. Um dia perguntaram ao Gandhi, o senhor já perdoou os seus algozes, esses que o levaram à prisão? O Gandhi respondeu, não, não tem nada para perdoar, eu nunca fiquei ofendido. Quando a pessoa já tem esse amor universal dentro de si mesmo, não precisa perdoar, porque ela não fica ofendida, só perdoa quem fica ofendido. Então a pessoa não é ofendível. Eu escrevi há muitos anos um artigo com esse título, Amar é não ter que perdoar. E desenvolvo dessa maneira, mostrando que quem ama não tem que perdoar. A gente vê, por exemplo, as mães de criminosos, que estão nas penitenciárias, quantas vão lá para a porta da penitenciária toda semana, dia de visita? Porque perdoaram os seus filhos, aliás, nem perdoaram, porque compreendem o seu filho, vão levar para eles alguma coisa para eles comerem, alguma roupa, alguma coisa assim, estão lá. Você não vê pai, não, é muito difícil o pai ir lá, mas as mães vão. Eu acho isso muito interessante, porque a mãe tem aquele lado muito afetivo, emocional, que hoje em dia os pais também estão cultivando de uma forma muito bonita, a coisa está mudando. mas lá nas portas das penitenciárias, naqueles portões, sempre estão as mulheres, as mães, estão lá esperando a oportunidade de estarem um minutinho com aquele filho que é um criminoso, que fez isso, que fez aquilo, mas elas estão lá. Mas nós estamos falando também desse perdão muito maior, que é o perdão universal. O perdão porque a pessoa já tem o amor universal. Então, é lógico que esse perdão é implícito, porque a pessoa não fica ofendida, ela não precisa perdoar. Quando Jesus fala a respeito de perdoar, é para nos ensinar, mas Jesus nunca ficou ofendido com a humanidade, Jesus nunca ficou ofendido com aqueles que o crucificaram. Quando ele diz pai, perdoai-nos porque eles não sabem o que fazem, é para nos dar uma lição, não é? Que muitas e muitas vezes, pessoas que nos agridem, que nos machucam, que nos ferem, não sabem o que fazem. Jesus está dando uma lição para nós. E também nos momentos de perdoar setenta vezes, sete vezes, para que nós possamos compreender a necessidade do perdão. O amor é a maior fonte de perdão que existe. Quem ama não mata, quem ama não agride, quem ama nem precisa de perdoar, porque dentro do seu mundo íntimo só existe amor. E com isso, essa pessoa se libertou de todo esse fardo de mágoas, de rancor, de revolta, de ressentimentos e pode caminhar para adiante, não é? Numa situação bem melhor, numa situação de plena condição de ensinar ao próximo o que é o verdadeiro amor. E que nós possamos, meus irmãos, agora, nessa reflexão tão simples, que nós possamos ter um pouco mais de amor, cultivar mais amor dentro de nós. E esse amor, ele vai trazer também uma compreensão em relação àqueles que convivem conosco, àqueles que ainda não têm a compreensão que temos, filhos, familiares, pessoas agregadas que chegam dentro da nossa condição profissional, no centro espírita, porque muitas vezes as pessoas sentem dificuldade nesse convívio dentro de uma casa espírita, porque cada um tem a sua limitação e conviver com as diferenças não é simples. Que esse amor possa, cada vez mais, ser desenvolvido no nosso mundo íntimo, o amor é o sentimento e o amar é o exercício do sentimento. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muito obrigada. Aplausos Obrigada.